Música Sensibilização Fazer um roteiro de perguntas E a seguir Fazer a entrevista Música 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 Projeto de texto Então o projeto de texto Vai ser com base nesse relato de memória E quais são os elementos Desse relato de memória O professor ensina os alunos A como produzirem o seu projeto de texto Música 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 Música